Cê tá ligado qual que é, né? Remix do Lestinho MC Moana Salve É o Lestinho Cada um tem sua conduta Só não pensa que nós é criança É muita postagem, é muita desculpa Mas não tem permuta pra essa cobrança E quem gosta vai meter biruta Se puder paga até fiança Porque na net a memória é curta Mas o karma nunca descansa É o Lestinho É o Lestinho Meto, meto pra caralho Pode trazer sua carteira Eu vim aqui pra dar trabalho É o Lestinho Rimo, rimo pra caralho Eita cena preguiçosa Eu vim aqui pra dar trabalho Nem vende bolsa que eu meto a mala Rap e comédia, essa é minha bala Minha piscina tá bem limpinha O rato tá na sua sala Muito cuidado, bunda, lelê Dor de cabeça, não é só ressaca Bolsonaro, vamos pro rolê Eu conheço um bom risca-faca É o Lestinho Pesco-facida e segurir Pesco-facida e segurir Pesco-facida e segurir Obrigado.